O volume 1 fez sucesso, o volume 2 explodiu, o volume 3 virou febre e o volume 4 do Kelvin Lopes, vai virar epidemia, Kelvin, 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 Kelvin Lopes Kelvin Lopes, mais afiado do que faca de açougueiro E aí Kelvin Lopes, cê é louco hein cachorreira Seu sete tá mais pesado de casal de elefante fazendo meia nove mesmo hein cachorro É o set do Kelvin Lopes e a novinha fica louca Ô Kelvin, então toca essa porra Ô Kelvin, então toca, 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 toca essa porra É o set do Kelvin Lopes e a novinha fica louca Ô Kelvin, então toca essa porra Ô Kelvin, então toca essa porra Kelvin Lopes não é solteiro, mas também não é capado Ele não é solteiro, mas também não é capado Se tiver solteiro, Kelvin Lopes, taco, 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 taco Se tiver solteiro, Kelvin Lopes, taco, 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 taco Taco, taco, estoura o cabaço Taco, taco, estoura o cabaço Sei que tu tá com vergonha de chegar perto de mim Mas se eu tô com Kelvin Lope as coisas mudam rapidinho Periquita agressiva, sente que caia em mim Kelvin Lopes, manda apanhar Joga a bunda na pique Senta em mim, quem que em mim, joga a boneca em mim Senta em mim, quem que em mim, joga a boneca em mim Senta em mim, quem que em mim, joga a xereca em mim Oh Kelvin, Kelvin Lopes tá tocando, não fala que eu te parei Queridos Cheguei, cheguei, cheguei Oh Kelvin Cheguei, cheguei Eu tô que tô caralho Tô ficando alucinado na pegada da novinho Kelvin Lopes convidou e ela veio sem calcinha Ela quica, quica, força e marapica Quica, quica, para linda e pica Quica, quica, força e marapica Quica, quica, para linda e pica Quero ver se essa mulher é foda Quero ver se essa mulher é foda Mas que menina maluquinha Ela gosta de causar Que menina maluquinha Ela gosta de causar Kelvin Lopes deu balinha Ela prende, ela quica, ela adora 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 Quem é o Lopinho, Kelvin Lopes disse que ela boba bem Quando gosta de bagarinha, ela faz de ratinho Que boba não tem E como eu não sou bobo Tô querendo que ela me ama também E como eu não sou bobo Tô querendo que ela me ama também Ela me amou Quando eu sou o que faz Ela me amou Foi maravilhoso Então não para o novinho Prepara o boquinha e bora de novo Então não para o novinho Prepara o boquinha e bora de novo Quer ver se o Coy, quer ver se o Coy E a novinha quer cola comigo Se perde, se ele ama, diz e vou de resolver Resalva do que amo, se chupa meu pinto Quer ver se o Coy, quer ver se o Coy E a novinha quer cola comigo Se perde, se ele ama, diz e vou de resolver Resalva do que amo, se chupa meu tio Pra meu tio, pra meu tio, pra meu quinto Tio, pra meu 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 tio E aí, Kelvin Lopes E aí, Kelvin Lopes E aí, Kelvin Lopes E aí, Kelvin Lopes O que é o Kelvin Lopes está tocando Fumando e bebendo Bebendo e fumando Brisa louca, brisa monstro O Kelvin Lopes está tocando Brisa louca, brisa monstro O Kelvin Lopes está tocando Fumando e bebendo Bebendo e fumando Brinquedo manda Kelvin Lopes manda Para as novinhas que são foda e são louca Para as novinhas que são foda e são louca Posso entrar no meu bebê sem foda e são louca Eu comprei uma casinha Número 69 Número 69 Na rua da putaria Pode chamar as amiguinha que eu vou provocar O Kelvin Lopes também E as cachorra vem As piranha vem As cretina vem É o Kelvin Lopes Junto com o clube das amigas Eita Olha o clube das amigas Eita É o Kelvin Lopes E o Kelvin Lopes é bolado E você tá ligado E tá descontrolado Sacode a zona sul O moleque é bravo E você tá ligado Se tentar bater de frente Então vai tomando E o nosso som é sinistro Então destrava os picos Que nós chegou agora Chegando pra sacudir